Hoje eu quero falar com você que gosta de se vestir bem e economizar. Hoje nós estamos aqui na brechó da Betinha, onde você economiza de verdade e encontra roupas lindas de grifes para todas as estações do ano. Mas tem gente que pensa que é só o vestuário feminino, né Betinha? Não, não. E não é verdade, não é? Não, não. Estamos recebendo aqui, olha, Sérgio K. para os meninos. Que linda essa camisa. É, calça triton. Veste muito bem. É uma peça nova, tá? São peças novas que nós temos também em Outlet. Duda Lina, para as meninas, um Spencer Calvin Klein. Olha a leveza dessa peça aqui, para o nosso outono, olha. Animales, gente, é imperdível. Agora olha aqui, John John, Bobô, Elos. Estamos com uma variedade de peças em Elos. Eu acho que você não pode perder tempo, gente. Vem aproveitar aí, Outono. Betinha, e lembrando que ainda existem peças a R$10,00, é verdade? Muitas peças com R$10,00. É uma semana, assim, que nós estamos aproveitando todo esse calorão aí, para fazer um agradinho para vocês, um suquinho gostoso. Vem para cá se refrescar. E aqui não é só isso, não. Não é só apenas o vestuário. Aqui você encontra sapatos, acessórios. E quinta-feira à tarde tem um delicioso suco para você, cliente workshop. Isso. Então vem para cá, vem para o Deixó da Betinha. Isso aí.